Alô galera vermelha, alô galera do Internacional, aquele abraço nesta quarta-feira, nove e meia da noite, no estádio Cristo Rei em São Leopoldo, tem o Inter contra o Aimoré, o Aimoré contra o Inter, jogo antecipado da décima rodada do Gauchão 2021. E a partir de agora, aqui no plantão do Paulinho, vamos falar sobre uma das séries mais longas, mais extensas, uma das maiores séries invictas da história do Esporte Clube Internacional. Você sabe desde quando o Inter não perde para o Aimoré? Não sabe? Vou falar na sequência, ó. E faz tempo, muito tempo, décadas e décadas. Te inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um like para o Paulinho e toca o sininho para receber, ó, toca o sininho para receber as novidades aqui do plantão do Paulinho. Roda, 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 roda a vinheta! Em seguida, em seguida, vou falar há quanto tempo o Inter não perde para o Aimoré. Antes disso, o spoiler, nas últimas 12 partidas, 12, atenção, últimas 12 partidas do Inter contra o Aimoré, um empate e 11 vitórias do Internacional. O empate foi em 2016, em São Leopoldo, empate em 1x1. Mas há quanto tempo o Inter não perde para o Aimoré, hein? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Antes disso, antes, 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 o Inter tem 17 pontos. Se o Inter vencer a partida, por qualquer placar em São Leopoldo, garante de forma matemática lugar nas semifinais do Gauchão. Por quê? Por quê? O Juventude, que é o quinto colocado, o adversário do Inter para a vaga, entre os quatro aqui, é o Juventude, que é o quinto colocado. O Juventude tem 13 pontos, 13. Se vencer seus dois últimos jogos, vai a 19, certo? Tem 13, vence os dois últimos jogos, faz mais 6, vai 19. O Inter tem 17, se vencer vai a 20. Então, se o Inter ganhar a partida, o Inter, independentemente do que acontecer até o final do campeonato, a fase classificatória do Gauchão, o Inter, vencendo em São Leopoldo, garante matematicamente lugar na fase semifinal do Gauchão. O jogo também interessa muito para o Aimoré. Por quê? O Aimoré, que tem 13 pontos, se vencer o Internacional, o Aimoré de 13 pula para 16. Ultrapassa aqui Juventude, Caxias e Ipiranga, e vai ocupar a terceira posição. Vai entrar no G4 o Aimoré, se vencer o Internacional. Então, por isso que é importante o jogo, muito importante para o Inter, para a vaga antecipada para as semifinais, para o Aimoré se vencer para entrar no G4 do Gauchão 2021. Deixa eu trocar a tela aqui para falarmos, portanto, desta longa, ó, e faz tempo, longa história invicta do Inter contra o Aimoré de São Leopoldo, com jogos em Porto Alegre, em Campo Neutro, ou então até mesmo no Cristo Rei, em São Leopoldo, trocando a tela. Revelado o mistério, há 42 jogos, 42 jogos ou há 58 anos o Inter não perde para o Aimoré, a sede invicta do Internacional, uma das mais longas da história do clube e do futebol do Brasil. 42 jogos com 33 vitórias do Inter e 9 empates. Há 42 jogos ou há 58 anos o Inter não perde para o Aimoré. Última derrota, 9 de dezembro de 1962, nos Eucaliptos, então, estádio do Inter. O Inter perdeu para o Aimoré por 3 a 1. Paulo Lumumba, que era jogador do Grêmio, emprestado ao Aimoré, marcou dois dos três gols do Aimoré sobre o Inter por 3 a 1, na última vitória do Aimoré sobre o Inter, portanto, há 58 anos. Exatamente. Eu vou contar uma história interessante para vocês sobre esse jogo aqui, da última vitória do Aimoré sobre o Internacional. Para ter uma ideia, o gauchão de 1962 foi chamado de o gauchão do supercampeonato. Por quê? Em 1962, cada vitória valia dois pontos e não três como é hoje, tanto é que três pontos passou a valer a partir de 1994, após a Copa de 94 nos Estados Unidos, três pontos por vitória. Até 94, uma vitória valia dois pontos. Faltando duas rodadas para o final, o Inter tinha 32 pontos na tabela contra 28 do Grêmio. Faltavam duas rodadas. Nesta penúltima rodada, o Inter jogaria em casa nos Eucaliptos contra o Aimoré, o Grêmio visitaria o Pelotas lá na Zona Sul do Estado. E na última rodada, Grenal nos Eucaliptos. Como o Inter tinha 32 pontos e a vitória valendo apenas dois pontos, o Inter jogava por um empate, ou contra o Aimoré ou no Grenal, para ser campeão gaúcho. O Inter tinha sido campeão gaúcho em 1961, com Sérgio Moacir Torres como técnico. Aí, em 1962, o Sérgio Moacir Torres foi para o Grêmio, era técnico do Grêmio. Muito bem. Então, o Inter buscava campeonato seguido. Jogava pelo empate, ou contra o Aimoré, ou contra o Grêmio, na última rodada, para ser campeão gaúcho. Por que supercampeonato? Pelo seguinte, pessoal. Como o Inter, que tinha 32, perdeu para o Aimoré por 3x1, aliás, o Aimoré é treinado por Carlos Froner, pelo capitão Froner. Para ter uma ideia, no ano de 1962 ainda, o Froner era técnico do Inter. Alguns resultados ruins, o Inter demitiu o Carlos Froner. O Froner foi para o Aimoré, foi treinar o Aimoré. E estava pé da cara com o Internacional, né? É vingança para cima do Inter. Então, se tiver aqui o Aimoré, que tinha Carlos Froner, ex-técnico do Inter, como técnico do Aimoré, e Paulo Lumumba, jogador do Grêmio, emprestado ao Aimoré. E essa dupla, né? Comandou a vitória do Aimoré 3x1 para cima do Inter. Então, como o Inter perdeu para o Aimoré, permaneceu com 32, certo? Aí o Grêmio foi a Pelotas e ganhou do Pelotas por 4x0. 4x0. Dos 28 foi a 30. Aí, faltando uma rodada, faltando o Grenal no final, o Inter tinha 32 contra 30 pontos do Grêmio. O Inter, então, jogaria o Grenal, final dos Eucaliptos, pelo empate, para ser campeão gaúcho. Muito bem. O que aconteceu no Grenal? Aí, em 16 de dezembro de 1962, clássico Grenal. Grêmio 2x0. Dois gols do Marino. O Grêmio, que tinha 30, de 28, ganhou do Pelotas, foi a 30. Ganhou do Inter, do Grenal, por 2x0. Foi a 32. Os dois terminaram empatados em 32 do campeonato. O regulamento dizia que, em caso de empate em pontos ao final do campeonato, jogo extra. O jogo extra aconteceu somente em 1963, já na virada do ano. Aí o Grêmio ganhou por 4x2 o Grenal de 63. E foi campeão gaúcho lá em 62. Para ter uma ideia. Então, por isso que essa última vitória do Aimoré é importante para a própria história do Internacional. O Inter conseguiu um campeonato, perdeu um campeonato que estava ganho, praticamente. Faltando 5 rodadas para o final da competição, o Inter tinha 5 pontos a mais que o Grêmio. E faltando 2 rodadas para terminar o campeonato, o Inter estava 4 pontos à frente do Grêmio. Jogava por um empate. Ou contra o Aimoré, na penúltima rodada. Ou contra o Grêmio, na última rodada. Acabou perdendo os dois jogos. Perdeu o jogo extra e foi, portanto, derrotado pelo Grêmio. O Grêmio foi campeão gaúcho lá em 62. Então, um pouco da história aí de Internacional e Aimoré. Portanto, o Inter há 42 jogos ou 58 anos. Não perde para o Aimoré. Esse é o tamanho da invencibilidade do Inter para cima para o Aimoré. Tá bom, pessoal? 9h30 da noite, nesta quarta-feira, a Aimoré Internacional na Rádio Bandeirantes. Está no plantão na Rádio Bandeirantes com a narração do Sérgio Boaz. Se inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um like para o Paulinho. Like, 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 like para você impulsionar cada vez mais o meu canal. E, claro, toca o sininho para receber as novidades aqui do plantão do Paulinho. Tchau, pessoal. Abraço. Fui.